KIT BALADA Mandei um WhatsApp pro Coroa e pedi mais E ele transferiu pra minha conta em Dubai Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Pra gastar um dia aqui em Dubai Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Pra gastar um dia aqui em Dubai Férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias em Las Vegas, em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Olha, puxei um ar de copas no cassino lá em Vegas Perdi trezentos mil, mas aqui não tem miséria Mandei um WhatsApp pro Coroa, pedi mais E ele transferiu pra minha conta em Dubai Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Pra gastar um dia aqui em Dubai Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Pra gastar um dia Vem, 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 vem Pérez em Las Vegas, pérez em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Pérez em Las Vegas, pérez em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias em Las Vegas Em Dubai o bicho em pé Da empresa do meu pai Férias em Las Vegas Férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Alô Academia Ruiz Freire Aqui da Brasil O verão tá aí Vamos olhar pesado Sucesso Marco e Silva Marco e Silva